Mas com a tilápia, ela vai lá e comeu a tilápia. A gente pegou um peixe de plástico, colocou na água da tilápia e ficou com cheiro. Agora, os outros dois peixes também são tilápias. Será que ela vai pegar ou ela vai ver logo que é de plástico e não vai pegar? O que você acha que vai acontecer, Rodrigo? Bom, eu acho que ela vai pegar, sim, porque ela sentindo o cheiro... Ela vai pegar o peixe amarelo. Vai pegar, vai. Vai pegar o peixe amarelo. Não dá que jogar lá nas tilápias. Escreve, por favor, escreve, Rodrigo. André, o que você acha que vai fazer? Acho que vai pegar também. Você também acha que vai pegar? Quase do cheiro. Mas você viu que ela jogou lá o cascudo e o cascudo ela não quis. Mas não era tilápia. Mas isso aí também não é tilápia. Mas foi botado num balde com tilápia. Você acha, então, que vai pegar? Muito bem. E se eu vou abrir entre você, o que você acha que vai acontecer? Vai pegar ou não vai pegar? Eu acho que não pega, não. Não vai pegar? Mas por quê? Você acha que... Eu acho que não tem o faro. O auditório também acha... O que vocês acham? Vai pegar ou não vai pegar? Não pega? Não? Não sei também o que vai acontecer. Vamos ver quem vai marcar ponto. Será que a ariranha vai se enganar um peixe de plástico só porque tem o cheiro da tilápia? Ela não pegou o cascudo que era peixe de verdade. Vamos ver o que vai acontecer nessa experiência. Vamos ver agora. Na ariranha, nadando. Olha aí o primeiro, o azul. Não, não pegou o azul. Não pegou o azul. Não quis nem saber do azul. Agora, onde é que ela vai? Tá lá o amarelo. Vai lá no amarelo que tá cheirando. Opa! Pegou! Olha só! Pegou e todo mundo no auditório dançou. Pegou. Incrível, né? Ah! Eu achei que eu ia pegar. Pelo menos um. Eu achei que eu ia pegar. Pegou. Pelo menos um. Ponto para o Andréia. Ponto para o Rodrigo. E agora a competição empatada. Um para o Rodrigo. Um para o Andréia. E um para o Silvio Brito. Bom, no próximo bloco, vocês não podem perder. Nós vamos conhecer um bichinho bem pequeno. Mas muito atribuo. Rodrigo, um para o Andréia e um para o Silvio Brito. Vamos ver quem hoje tem o nosso programa. Mas eu vou mostrar a vocês um estranho animal. Olha, ele é muito perigoso. Vocês vão ver agora o mussaranho. Vejam só. Aqui vive um dos mais bravos e insociáveis animais do mundo. Os maiores podem atingir 18 centímetros de comprimento. Mas, em média, eles têm 5 centímetros. Esses baixinhos são valentes. E podem acabar com criaturas três vezes maiores. Sua mordida é igual a mordida de uma cobra. E apesar dos insetos serem o seu prato predileto, o mussaranho não dispensa nenhum animal nas suas refeições. Uma suculenta minhoca faz a sua principal sobremesa. E ele não a quer dividir com ninguém. O maior perigo neste atrevido bichinho é a sua saliva. Que contém um veneno capaz de matar um animal menor do que ele em apenas 3 minutos. Como tem que comer diariamente o dobro do seu peso em alimentos variados, em diversas refeições, para manter o nível de energia no seu corpo, se ficar 4 ou 5 horas sem comer, acaba morrendo. Felizmente para os inimigos do mussaranho, com um ano e três meses em média, ele morre de velhice. Ninguém vive para sempre, nem esse bichinho invocado. A pergunta é a seguinte. Qual é o animal, o parente mais próximo do mussaranho? Qual é o parente mais próximo dele? Vamos abrir o painel. Número 1, pode abrir. O parente mais próximo do mussaranho é toupeira. Número 2, pode abrir. É o rato. Ou número 3, pode abrir. A doninha. Qual será, hein? Qual será o parente mais próximo do mussaranho? Rodrigo, escreva. Andréia, por favor, escreva. Silvio Brito, escreva. Será que... Pô, ele parece um rato, né? Mas também tem cara de doninha. E parece que o focinho é de copeira. Sei lá, tá difícil. Tá difícil saber qual é. Já escreveu? Já, Andréia? O Silvio Brito também já escreveu? Pronto! Rodrigo! Doninha. Doninha. Você acha que é uma doninha? Eu acho. Vamos ver, né? Pode ser. Andréia, Andréia. Eu acho que é um rato. Eu também responderia rato. Para falar a verdade, eu responderia rato. Silvio Brito. Topeira. Topeira? Por que é topeira, hein, Silvio? Não tem cara. A carinha dele parece uma topeira. Uma topeinha. E pior que parece. É a carinha dele. É a carinha do peira. Alguém vai marcar ponto. Qual será o parente mais próximo desse bichinho chamado mussaranha? Vamos ver, então. Vamos ver quem vai marcar ponto. Topeira! É o Silvio Brito! Ponto para o Silvio Brito. Na frente o Silvio Brito. Agora, caprichado, caprichado. A torcida do Silvio Brito! Não tem jeito. Ela quer falar. Chuca! Pode falar a sua vez, Chuca! Ora essa! O Fittipaldi disse que estava com um problema na suspensão e que precisava de um macaco para levantar o carro. Pois eu estou aqui. E onde é que ele foi? Onde? Bom, deixa eu aproveitar para dar o meu recadinho. Amiguinhos, mandem uma foto do seu bichinho de estimação para a TV Animal. TVS CEP 02050 e participem do nosso programa. Bom, é melhor deixar esse problema da suspensão para lá, senão quem vai receber uma suspensão sou eu. Ai, é como eu digo, macaco só serve para quebrar galho. Ai, a vida de macaco é dura. É, está ruim mesmo. Muito bem, nós perguntamos ao Clávis Bornai. Garotada, hoje tem sorteio, hein? Daqui a pouquinho tem sorteio já do pessoal que mandou as cartinhas com as fotos dos animais. Mas nós perguntamos ao Clávis Bornai se ele tem um animal de estimação. Vejam o que ele respondeu, vejam só. Boa tarde, Gugu. Realmente o seu programa é sensacional. O dia de estimação, Andréia já escreveu? Mostra, Andréia, mostra. Um gato. Por que você acha que ele tem gato? Ele tem cara de quem gosta de gato. É mesmo? É. Tem certeza que ele gosta de gato? É, eu acho que ele gosta, sim. Muito bem. Não sei. Rodrigo, você tem animais de estimação, Andréia? Eu tenho. Tem? O que você tem? Eu tenho um cachorrinho, um Yorkshire pequenininho, Jimmy. E você, Rodrigo, tem animais de estimação? Não, eu moro em apartamento, não dá, né? Não dá, não dá. E, Rodrigo, você acha que ele tem um gato também? Eu acho, eu acho. Ele combina com um gato, não sei. O Klaus Pornay é chegado num gatinho. É, ele gosta de um gato, né? Muito bem. Silvio Brito, e você acha que ele tem o quê? Não, não é possível. Todo mundo gato. Colaram de mim. Você copiou deles, hein, Silvio Brito? Não, mas colaram de mim os dois, hein? Ele fez um olhar de gato. Fez o quê? Um olhar de gato. Um olhar de gato. Não, sabe aquele gato misterioso? Vamos ver se alguém marca ponto qual será o bichinho de estimação do Klaus Pornay. Vamos ver. Gugu, vou te apresentar as minhas gracinhas. Lady e Lilico. Lady, vem cá, vem. Olha o Gugu. Olha pro Gugu. Vem cá, Lilico. Vem. Vem aqui. Vem, vem, vem. Vem no colo. Vem, pula mais. Pula. Oi. Tá, vem. Aqui, ó. Aí. Ninguém marca o ponto. Dois cachorros. Uma cachorrinha e um cachorrinho, né? Mas no próximo bloco, você vai ficar sabendo algumas curiosidades. Não deixem de ver. Algumas curiosidades sobre as cobras. Já, já, depois do intervalo. Os alimentares desses animais são variados. Nós vamos conhecer agora a comida preferida por algumas espécies de cobras. Vejam que filme impressionante. Vejam. Esta é uma cobra-rei, da mesma família que a nossa jibóia. Primeiro, ela morde a vítima e a imobiliza com as suas fortes mandíbulas. Depois, enrola-se no seu futuro almoço, esmagando e sufocando a vítima. Aí, então, a cobra-rei se delicia com o prato do dia, engolindo-o inteiro. Essa é a garter snake, uma cobra americana não venenosa, que vive na água. Ela não tem meios especiais para dominar a presa. Por isso, precisa ser muito rápida ao dar o bote. E é louquinha por um peixe. Essa é venenosa, da mesma família que a cascavel, o seu poderoso veneno paralisa a presa e o ácido que ele contém destrói a carne da vítima, tornando mais fácil a sua digestão. Em poucos segundos, o jantar está servido. Agora, vamos ver uma cena de canibalismo entre cobras. Uma cobra sidewonder, também parente da cascavel, enfrenta uma cobra-rei, prima e irmã da jibóia do Brasil. A cobra-rei é imune ao veneno da cascavel e a cascavel procura fugir aos abraços fatais da aniversária. Finalmente, a poderosa mordida da cobra-rei imobiliza a perigosa serpente venenosa. Agora, ela vai se enrolar no corpo da cascavel e matá-la por asfixia. Depois, é só jantar e saciar o seu apetite. Uma pergunta para os meus convidados é a seguinte. A cobra pisca. A cobra, quando vê o cobro, será que ela faz assim? Gostei de você. Vem cá, gostei de você. Cobra pisca, sim ou não? Vocês acham que cobra pisca, hein, Rodrigo? Sim ou não? Não, cobra não pisca. Não, não, ela mora de outra forma. E como é que ela dorme? Não sei. Se ela não pisca. Não sei, não sei. Se pendurando. Não, não sei. Você acha que ela fica com o olho aberto o tempo todo? Fica. Não pisca? Não, não pisca. Andréia, a cobra pisca ou não pisca? Não pisca. Não pisca? Acho que não. O que você entende de cobra? Vamos ver. Já viu cobra alguma vez? Já, já vi. Onde eu morava tinha um monte. Foi picada já? Não, não, mas já tinham muitas na minha casa. Apareceram muitas. Você morava onde? Eu moro no Rio, né? Eu morava em São Conrado, que é um bairro que é perto de uma mata da Floresta do Tijuca. E lá tem muita cobra? Tem, tinha cobra coral, que é uma cobra super venenosa. E apareceu alguma na sua casa? Apareceu. E mataram, claro. Mataram, lógico. Mas eu não entendo nada de cobra. Andréia, quero aproveitar para cumprimentar você pelo seu programa na TV Record, viu? Você é muito simpática, além de ser muito bonita e também muito talentosa. Parabéns pelo seu programa, Pintando o Sete na TV Record. Obrigada. Silvio Brito, e você acha que cobra pisca ou não pisca, Silvio Brito? Eu acho que cobra pisca. Pisca? É o único do contra. Cobra pisca, na opinião do Silvio Brito. Ah, acredito. Você nunca viu cobra piscando? Nunca vi. Nunca vi. Olha que você já... Olha. Você já ficou olhando para a cobra, Silvio Brito? Hein? Você já ficou olhando para uma cobra? Não, olha, eu me lembro de ter visto alguma coisa de olho fechado na cola. Claro, se fecha o olho, pisca. Não é verdade? É verdade. Porque como é que dorme, né? Olho fechado. Pois é, como é que dorme? Não acredito, não. Sei lá. Não, eu acho que não. Sei lá. Você acha que sim? Cobra pisca? Vamos ver, então, se cobra pisca ou não pisca. Vamos tirar a dúvida aí agora. Vamos tirar. Olha lá. Não! Cobra não pisca, não tem. Silvio Brito não entende. E nada de cobra dorme. Como é que dorme? Dorme? Andréia, ponto para o Andréia, ponto para o Rodrigo também, ponto. E está acabado. Não tem mais perguntas? Os vitoriosos são Rodrigo e Andréia. E aí eu? E aí eu? Empatados. Ah, empatou também o Silvio Brito em dois. Empatados os três, então. Os três estão empatados. Um ursão apaixonado para o Rodrigo, ursão apaixonado para o Andréia, ursão apaixonado para o Silvio Brito. Empatou pela primeira vez em nosso programa, empatou. E agora a garotada de todo o Brasil que mandou cartinha para o nosso programa, eu vou lá buscar a Chuca, mas vou pegar ela no colo, senão ela vai me dar um baile danado. Deixa eu... Chuca! Chuca, Chuca. Vem cá, Chuca. Vem cá, vem cá, vem cá, vem cá. Não, 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 não. Não, vem cá. Ela já está querendo escapar. Pega aqui, pega aqui, aqui. Pega o envelope de alguém que mandou cartinha. Pega o envelope, pega. Pega. Esse? Esse? Tá bom. Deixa eu ver. Pronto. Fica aí, fica aí, fica aí. De onde vai, Chuca? Vem cá, Chuca. Vem cá. Não some, não. Deixa eu ver a cartinha sorteada. É de Miguel Francisco Nofrio Filho, da rua Clóvis Barros, 401, Júlio de Castilhos, Rio Grande do Zoo. Opa! Olha aí o que o Miguel mandou. Olha só, essa é a cartinha do Miguel. Olha, ele mandou uma cartinha para o nosso programa e ganhou um lindo prêmio da Leonela, desses bichinhos lindos que acompanham o nosso cenário. Deixa eu ver o que mais ele mandou para mim. Pronto, mandou. É um macaquinho também, mas que legal. É o bichinho de estimação deste nosso telespectador, Miguel. Ele também tem um macaquinho. Ô, Chuca. Vem cá, Chuca. 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 Ô, Chuca, vem cá. Vou dar para você. Chuca. Tó, 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 tó. Chuca. Vem cá. Tó, tó. Ó, ó, ó. Chuca. Chuca. Vou jogar no chão, ver se ela pega. Aí. Aí. Ah! Vem cá, vem cá, vem cá, vem cá. Vem cá. Mas que coisa não quer saber de brincar. Vem, vem para cá. Ó, Chuca. Vem, vem, vem. Pronto, vem cá, vem. Pronto, vou sentar aqui. Vem cá. Vem cá. Vem cá, ó. Ó, ó. Ó. Vem aqui brincar curso. Vem, vem. Vem aqui brincar cursão. Vem cá, ó. Olha. Chuca. Olha. O som vai te pegar. Ai, meu Deus do céu. Ela se diverte aqui. Chuca. Onde é que ela foi? Oi. Vem cá. Vem cá, Chuca. Mas não quer saber. Olha que eu tiro tua roupa, hein. Já tirei das outras vezes. Mas se você quiser ver animacinhos tão bonitinhos quanto a Chuca, vá ao Circo Bartolo da Avenida Rádio Leste. Quem quer ver Bichos Bonitos? Circo Bartolo. Na Rádio Leste e na Zona Leste. Não quer papo, né? Não quer saber de papo. Então, o que é? O que é? E agora deu ataque nela. Vem cá. Chuca. Chuca. Ô, Chuca. Ó. Ela tá chegando perto. Tá chegando perto. Ah! Ai, peguei. Peguei. Pronto. Pronto. Consegui. Então, vem cá. Vem cá. Vem cá. Chuca, dá um beijo. Dá um beijo. Aí. Dá um beijinho daqui. Aí, dá um beijinho. Agora, vem cá. Vem aqui. Vem aqui. Vem aqui. Não quer saber. Tá bom. Vai ficar sozinho aí, porque nós vamos encerrar o nosso programa. Obrigado, Rodrigo, Andréia, Silvio Brito. Que a senhora que vem, nós estaríamos de volta com mais um programa TV Animal. Tchau, pessoal. Tchau, pessoal.